Bom, essa é a segunda parte do vídeo Curiosidades sobre a Itália, coisas que a gente tem de novidade pra vocês, foram novidades pra gente quando a gente chegou aqui. Sim, e ainda é muita novidade. Então, ainda é muita novidade. Muitas coisas que a gente descobre todos os dias. São coisas absurdas que a gente tá redescobrindo e descobrindo a cada dia. É muito bacana. Agora, a parte 2 do nosso vídeo. Vamos começar com fadarias que se chamam Panifichos. Sim. É muito doido porque aqui você não vai encontrar um Panifichos às 5 horas da manhã, tá? Então, tipo, eu saio pra correr e voltar pra comprar um pãozinho quentinho, gostoso, não tem. Não existe isso. Domingo, principalmente. É assim, você vai ter a partir das 9 horas, 8 e meia, pra comprar o pão. E de domingo é tipo um tipo de pão. E de domingo é um pão e basta. E abre rapidão. Sim. E não tem nenhum pão francês. A gente, às vezes, encontra um parecido. Mas o pão francês que vem aquele pãozinho na chapa que a gente come no Brasil não existe. Tem vários tipos de pães. Sim, gostosos. Gostosos, nossa, maravilhosos, mas nada como o nosso legítimo pão francês. A outra coisa também, tem o Panifichos e tem a pastitieria que são... Pastitieria ou os cafés, os bares. E geralmente, de manhã, o pessoal come sempre corneto ou croissant também. Que é um croissant doce. Mas não acho que você vai achar de presente queijo, tá? A gente já achou... Café da manhã aqui, café da manhã é doce. Ou seja, você vai comer o sonho, eles têm o sonho aqui, aquele sonho de padaria. É diferente. É diferente, mas é basicamente o mesmo produto. Tem os cornetos que são croissants de chocolate, creme, muffin, brownie. São coisas que você vai comer no café da manhã, o que se come no café da manhã aqui é isso. Lá pelas 10, um pouco antes do almoço, 10, 11 horas, você vai pra comer o spintino. Tanto de manhã quanto à tarde, se chama spintino. É um manchinho. É um manchinho pré-almoço. Lá você vai conhecer os tramezzini, que são... Metade de pão de forma, só que ele é mais um manchinho, muda na boca assim, mas é gostoso. Exato, não tem de vários sabores. Aí entra o salgado. O salgado entra no dia a dia, lá pelas 10, 11 horas da manhã. Tanto é que eu lembro que quando eu cheguei, eu pedi um pramezinho. E tem tipo de atum com cebola, tem de, sei lá, presunto com queijo. Pocachofra. Pocachofra. E aí eu tava, tava falando assim, que eu tinha pego um, pra uma italiana, eu tinha pego um café com um tramezzino. E ela tipo, ai, mas por aqui. Já acha estranho. Por quê? Tipo, era um, acho que era de atum, e ela achou super estranho. Não vai, sim. Aqui não é assim. Não combina, sabe? A gente fala o nosso café da manhã, que é dois ovos pra cada um. Que tipo, café, a gente, é tudo junto. Tudo combina com café. Tudo junto, exato. Aqui não, aqui é separado. A gente toma café da manhã, a gente fala disso, a gente come ovo com peito de peru com Não é, então. Uma vez eu falei pra uma colega que eu comi, tipo, pão com ovo e manteiga e tal. E café, ela, como assim? Que horror, salgada de manhã. Só que aí um outro colega falou, não, italiano, eu também como. Mas ela, ai, que horror, tal, e a maioria dos italianos... É difícil, é difícil. A galera conversando, vai, tipo, umas seis pessoas, cinco italianos acharam um absurdo. E ele achou, tipo, pra mim, ok. Só que a maioria dos italianos eu acho muito estranho. Sim, porque a café da manhã é doce. É. Então não tem jeito, é doce. E aí já leva a gente pra você pra terceira parte da comilança do dia, que é o almoço. Almoço ou janta, né? Ou janta também. Porque o que acontece? Não existe aquele prato feito no Brasil, não existe o restaurante Aquilo. Não existe open bar. Não existe open bar, que é essa da parte mais à noite. O que existe aqui é primo piato, segundo piato, contorno, salada e sobremesa. Ou seja, você come um cafezinho e o digestivo. Então, basicamente, é essa a estrutura da alimentação italiana. Primo piato, segundo piato, contorno e salada, que é o acompanhamento. Que é o contorno, na verdade, o acompanhamento, salada, café e digestivo. Basicamente, são esses cinco passos. Então, ali você tem um primo piato como uma pasta, o segundo piato como uma carne, contorno como batatas ou legumes. Geralmente é isso. Você pode escolher só um ou alguma coisa. Você pode escolher o primeiro primo piato. Sim, primo piato. Mas, geralmente, quando você sai de galera aqui para comer, é assim. Você entra, primo piato, segundo piato, contorno, salada. Aí, às vezes, eles levantam, né? Dão uma respirada. No meio da comida, no meio do jantar, em um grupo assim. Ah, vamos sair. Geralmente, eles fumam muito aqui. As pessoas fumam bastante. Então, vamos sair para fumar? Vamos. Levanta todo mundo, sai para fumar. O pessoal do restaurante nem fica preocupado se não pagaram, porque sabe que todo mundo vai voltar depois para continuar a comer. Geralmente, avisa. Avisa, avisa. Tipo, a gente vai lá fora fumar e volta. Sim, mas não ficam preocupados, porque sabem que é uma coisa comum. Então, voltam, terminam de comer o café, o digestivo, que é um licor, geralmente, ou o café com o licor, o café correto, que se chama, alguma coisa, eles misturam o café com o licor, uma coisa muito comum aqui, e casa depois para comer alguma coisinha antes de dormir. Sim. Para comer alguma coisinha antes de dormir, que horror. Não, mas geralmente são esses cinco passos aí para você que se baseia na refeição italiana. Agora você que está cheio, só chega de vídeo por hoje. Basta. A gente vai para a próxima parte, a terceira parte. Fiquem de olhos, fiquem atentos e o que vocês querem ver por aqui. Nos contem, hein? Beijo. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Queijo. Queijo? Não, cheio de comida. Queijo com vinho, com pãozinho, do estilo italiano. Interessante. E aí E aí E aí E aí